Opa, tamo de volta por aqui, esse é o seu canal DJ, o som que você vê do meu lado, Fernando Meira. Grande Fernandão. É isso aí. Satisfação enorme, cara. Imagina, satisfação é minha, obrigado pelo convite aí, obrigado mesmo, eu acompanhava vocês pelo site. E agora tá aqui, ao vivo, e as perninhas, deu uma tremidinha? Deu um pouquinho no começo, no começo deu um pouquinho, mas depois a gente já sentiu em casa e foi de boa. Fernandão que produz também, você também tem umas produções, não é isso? Tem, tem alguma coisinha que eu tô fazendo também, tô iniciando em produção, esse loopzinho que eu deixei de fundo é uma produção minha, né? Não foi lançado ainda, ainda não tem nada agendado ainda, mas já tem algumas coisas que já foram lançadas, dá pra procurar no Beatport, alguns outros artes de venda também, como Fernando Meira, no meu SoundCloud também tem algumas coisas, no Facebook também, e outras redes sociais aí, é só procurar, Fernando Meira, Instagram, Twitter, tudo. Boa, Fernandão aí, prometendo voltar mais vezes aí, set impagável aqui do cara, meu, sensacional aí, agradecendo o Kleber Estancari que trouxe aí o Fernandão, e prometendo voltar mais vezes aí. Tem mais algum projeto aí, Fernandão? Ou só as produções? Bom, por enquanto é só isso, é produção, né? Por enquanto eu tô focado em produção mesmo, porque hoje em dia, eu acho que hoje é um diferencial que tem que ter, é que eu acho que tem muita gente tocando muito igual, entendeu? Seguindo uma linha ali muito fixa, então eu acho que o diferencial hoje em dia é você produzir, tentar colocar a sua personalidade ali, tanto no seu som, como se você não estiver produzindo nos seus sets. Procurar, perder horas ali pesquisando a música, e com certeza vai ter um diferencial ali na sua apresentação, e é isso aí. Beleza, então, Fernandão. Foi aí o set de Fernando Meira, grande produtor aí, sensacional, prometendo voltar mais vezes aí, agradecendo novamente, Kleber Estrancari, que trouxe o cara como convidado aí, tá? Tamo junto aí, bicho. Tamo junto, fechou. Beleza. Bom, dando um toque também, e no próximo dia 10 de outubro, acontece uma super festa lá no Mava Bar, tá? A festa do Sexta Flash, lá na Rua Airi, número 16, no Tatuapé. Toda a galera do canal DJ aqui, os DJs do Sexta Flash, tá? Se também quiser aparecer, já tá convidado aí, grande Fernandão, é só colar no dia 10, lá no Mava junto com a gente, beleza? Maiores informações aí, é só entrar no chat aí, conversar com o Delzinho, e obter também maiores informações aí nos nossos comerciais, beleza? Próximo nos toca-discos aí. Só pra finalizar, agradecer, é claro, né, quem acompanhou, quem vai assistir esse vídeo depois, obrigado, né, que é eles que mantêm o canal nativo aí, né? É, lógico, meu. Então, próximo nos toca-discos aí, Kleber e Sancari, juntamente com o grande Roberto Luquezzi aí, fazendo um back-to-back, tocando só as clássicas aí, tocando só as balas, clássicas não, as balas aí pra rapaziada, beleza? Bom, a gente continua por aqui trazendo muita coisa legal, valeu mesmo aí, Fernandão, até a próxima, tamo junto, beleza aí, Joel? Vamos pro comercial, daqui a pouquinho tem Kleber e Sancari e Roberto Luquezzi, vambora!